Pessoal, tudo bem? Vou me apresentando, meu nome é Rafael Brito, eu sou professor do curso de engenharia ambiental, coordenador do curso atualmente. Como formação, eu sou engenheiro ambiental, tenho mestrado e doutorado em saneamento pela USP de São Carlos, entrei na universidade aqui em 2013, em fevereiro de 2013. E desde o ano passado eu estou na coordenação do curso de engenharia ambiental. Então sempre que me convidam para essa aula de introduções a carreiras tecnológicas, para falar um pouco do curso, eu trago uma apresentação breve para falar sobre o curso, mostrar alguns temas que são abordados no curso, alguns principais, porque o engenharia ambiental é um curso bem amplo, quando a gente pega toda a área da atuação, mas eu trago algumas coisas aqui para vocês terem essa primeira noção, esse primeiro contato com o curso, e desde já me coloco à inteira disposição de vocês para caso queiram tirar dúvida, conversar um pouco mais sobre o curso, quiserem tirar alguma outra dúvida, e eu estou sempre à disposição para conversar. Agora, o que a gente pode falar sobre a engenharia ambiental? Quando a gente pensa nesse tema, da onde veio? Por que que se pensou numa engenharia com essa pegada, com esse tema mais voltado à parte ambiental? Então vamos retomar aqui algumas, uma parte histórica, em 1975, no Brasil, começou a se pensar em alguma engenharia, mas com esse caráter, principalmente quando se pensava em saneamento. Então quando a gente pensava em resolver os problemas do Brasil que a gente tinha relacionado ao saneamento, se pensou em qual profissional estaria capacitado para atuar nessa linha e desenvolver todos os projetos que o Brasil tem referentes a esse tema. Então, nessa época, o Ministério do Interior anunciou o Plano Nacional do Saneamento, a Planasa, que visava dotar todas as cidades brasileiras com 100%, com mais de 100 mil habitantes, com 100% de saneamento básico. Quando a gente pensa em saneamento básico, é água, coleta de esgoto, tratamento de esgoto, coleta de lixo, tudo isso. Então, naquela época, veio o MEC, junto com a Planasa, que foi esse plano nacional, e foi fazer uma missão no exterior, na Inglaterra. E essa missão que eles fizeram é justamente com o objetivo de ver qual curso superior ou qual profissional estava mais capacitado, seria mais adequado, mais qualificado para atuar nessa linha de você resolver esses problemas relacionados ao saneamento. Então, quando eles chegaram lá, eles perceberam que havia dois tipos, dois grupos de engenharias, de formação, que ajudavam nessa solução, que seria basicamente a engenharia ambiental, que eles já tinham lá, que seria um caráter mais preventivo, e tinha a engenharia sanitária, que a gente também tinha no Brasil, com caráter mais curativo. O que são caráter preventivo e caráter curativo? Preventivo você faz antes de acontecer o problema, você planeja antes do problema existir, você faz antes de você ter a poluição, por exemplo. Já o curativo é aquele profissional que quando você já tem um problema, você o contrata para ele resolver aquele problema que já foi, que já está em atuação, que já foi feito. Vamos dizer assim, de forma bem simples, não quero aqui definir nenhuma das duas engenharias só com essas frases, mas no geral foi isso que eles perceberam, que tinha esses dois tipos de atuação, esses dois tipos de profissionais atuando, tanto de caráter preventivo mais engenharia ambiental e caráter curativo e engenharia sanitária. E a partir daí, pessoal, em 92, formou-se uma comissão especial do MEC, pensando em que, bom, vamos tentar reformular o curso de engenharia sanitária para tentar transformar ele para um caráter mais preventivo também e não ficar atuando somente no caráter curativo, que é resolvendo o problema depois que o problema já existe. Então, essa comissão estudou, fez um relatório, chamado de relatório Florianópolis, que, ao invés de se pensar nessa reformulação, se pensou numa outra solução, essa comissão veio com uma outra solução para os problemas para se encontrar um profissional com essa qualificação. E essa comissão buscou, então, a criação do curso de engenharia ambiental e não mais uma adaptação do curso de engenharia sanitária. Ou seja, a partir, então, desse ano, foi que, em 94, quando se regulamentou, criou a portaria ministerial em que se criou o curso definido como engenharia ambiental. Ele não é um curso de engenharia sanitária e sim um curso diferente que engloba tanta parte de saneamento que a engenharia sanitária tem, mas também a parte preventiva com outros aspectos ambientais. Então, quando a gente pensa em engenharia ambiental, ela é um ramo de engenharia que estuda os problemas ambientais de forma integrada nas suas dimensões ecológica, social, econômica, tecnológica, com vista a promover um desenvolvimento sustentável. Então, quando a gente pensa em engenharia ambiental, é justamente isso. É a engenharia que vai fazer a harmonia de todas as outras engenharias. vamos dizer assim, a harmonia no aspecto ambiental. Então, você tem o desenvolvimento, você tem a construção civil, você tem o desenvolvimento de novas máquinas, você tem o progresso acontecendo e tudo isso gera certos impactos. Então, essa engenharia, ela vem para conseguir fazer com que todos esses processos aconteçam de uma forma ambientalmente sustentável. É isso que busca engenharia ambiental. Então, a engenharia ambiental não é aquele curso que, não, a gente não pode fazer, temos que proteger, vamos defender a qualquer custo. não, a gente busca o desenvolvimento, a gente busca a melhoria da qualidade de vida, busca o desenvolvimento da população, o desenvolvimento industrial, porém, de forma sustentável, buscando equilíbrio e sempre buscando tecnologias que consigam sanar os principais impactos, que tenha reduzido esse nível de impacto ambiental. Então, vamos ver um pouco sobre a atuação desses engenheiros ambientais, da engenharia ambiental. Como que atua atualmente no mercado, o engenheiro ambiental? Então, aqui, eu vou mostrar alguns exemplos, tá? Assim, talvez, quem realmente está interessado, quer saber um pouco mais, a gente conversa, me procura, a gente bate um papo, falo, dou experiência, a gente conversa com os nossos egressos, mas, só para vocês terem uma noção, que essa é uma aula curta, que eu vou mostrar para vocês algumas coisas, mas só para vocês terem uma noção dessa atuação do engenheiro ambiental. Então, eu vou mostrar algumas aqui, tá? Então, vamos lá. Primeiro, ele pode atuar na área de saneamento. Então, quando a gente pensa, mas o que é o saneamento? Quando a gente pensa em saneamento, é você controlar todos os fatores do meio físico que exercem ou que podem exercer o efeito deletério, ou seja, o efeito prejudicial ao bem-estar físico, mental e social da população. Ah, Brita, é difícil essa definição. Vamos pensar, então, tudo que pode causar um problema de mal-estar, seja com uma doença, ou seja um mal-estar psicológico, de você ver uma situação que não é adequada, ou seja um mal-estar físico mesmo, social, que você vê questões de desigualdades, tudo isso relacionado basicamente ao saneamento. Então, a gente sabe que o saneamento, quando a gente pensa em controlar todos esses fatores, o que a gente pode controlar então para promover esse maior bem-estar físico, mental e social? É você fazer um abastecimento de água com qualidade, é você fazer o tratamento dessa água com qualidade, é você fazer o esgotamento sanitário, ou seja, quando você dá a descarga na sua casa, o esgoto é coletado e ele vai para uma estação de tratamento de esgoto, de forma que esse resíduo vai gerar uma água limpa que não vai poluir o curso da água. É quando chove, toda água que chove ela é encaminhada para as galerias de água pluvial que são direcionadas para o curso da água sem causar enchente, sem causar problemas de desmoronamento e tudo mais, isso é drenagem, é controlar vetores, é coleta de lixo, tudo isso são aspectos relacionados ao saneamento. Então quando a gente pensa em saneamento, é essas linhas de atuação que o geramento ambiental atua. Então vamos ver alguns dados aqui interessantes, tá? Bom, vocês devem ter noção pelo ano que esse vídeo está sendo gravado, em 2020, a situação atual do Brasil relacionada ao saneamento. Então só para vocês terem uma noção da estatística, tá? A ONU estima que 1,6 milhões de crianças morra por ano por falta de saneamento. E aí vem um dado que para mim é o fundamental, que talvez a gente deveria olhar com mais carinho para ele. Porque quando a gente pensa em saneamento, ah, Brito, eu tenho que tratar água, eu tenho que cortar rua, eu tenho que tratar esgoto, tudo isso é custo. Eu construir uma estação é custo, é caro, não é barato. Como a gente pode fazer para fazer isso ficar com custo acessível e tal? Porque normalmente isso é só custo para uma empresa, custo para um município. Não, não é só custo. Porque a gente vê que segundo a ONU, cada real que você investe em saneamento, você economiza 4 reais em saúde pública. É só você ver essa foto que vocês têm noção que uma criança que está numa situação dessa, ela pode ter mais chances de desenvolver uma doença, desenvolver e precisar usar o sistema de saúde, e isso gera custo para o Estado e tudo mais. Então, se você investe 1, você reduz a quantidade de pessoas que vão ter esse tipo de doença que pode causar uma economia de 1 para 4. Ou seja, você investe 1 e economiza 4. Então, pensar que saneamento é só custo não é verdade. Aqui, só para você ter uma noção que a diarreia mata 2.195 crianças por dia e faz mais vítima do que AIDS, malária. Então, é a segunda causa de mortes entre meninas e meninos de 1 mês a 5 anos no mundo. Diarreia causada por falta de saneamento básico. No Brasil, Brasil como é que a gente está? Então, para vocês terem uma noção, em torno de 508 bilhões deveriam ser investidos ainda no país para a gente conseguir universalizar água, esgoto, resíduos, drenagem, que a nossa situação do país ainda é precária atualmente. E por que eu gosto de mostrar esses dados? Para mostrar potencial ao mercado. Então, a gente tem hoje problemas relacionados à falta de saneamento no país e isso, na minha opinião, gera uma oportunidade de mercado, gera uma oportunidade de atuação dos profissionais que se formam nessa área. Olha aqui esses dados como que são super relevantes. Bom, 83% dos brasileiros são atendidos com água tratada, ou seja, quando você abre a torneira de casa sai água limpa tratada para você consumir. Ah, Brito, então é muito bom, é muito bom, só que 35 milhões de brasileiros, ou seja, esse resto, que só vai dar porcentagem, não tem acesso a esse serviço básico. Vocês têm noção o que é você chegar na sua casa e você abrir uma torneira e não ter água ou a sua casa não ter nem torneira, é você ter que buscar um quilômetro, dois quilômetros, uma fonte de água limpa para você conseguir fazer uso na sua casa, para você conseguir fazer o alimento, para tomar um banho. Acredito que a situação que a gente vive a gente não consiga ter essa dimensão, mas existem 35 milhões de brasileiros que vivem nessa situação, infelizmente. Coleta de esgoto. O que é coleta de esgoto? Bom, quando eu estou lá na minha casa, tomo banho, dou descarga, lavo a louça na cozinha, todo aquele esgoto que gera, aquele resíduo líquido que gera, ele vai ser coletado e encaminhado para algum lugar. Não estou nem pensando em tratamento, estou pensando só em caminhar para algum lugar esse resíduo. No Brasil, metade da população tem acesso a esse serviço, a outra metade não tem acesso, ou seja, mais de 100 milhões de brasileiros não têm acesso a esse serviço. Você tem noção do que é? Você tem que ficar preocupado com uma fossa séptica que vai enchendo e você tem que chamar um caminhão para limpar ou você dá descarga e aquilo lá ir na rua da sua casa, numa vala no fundo da sua casa? Acho que a gente também acredita que a gente não tem essa noção por não viver numa situação assim, mas existe metade da nossa população, metade da população do nosso país vive numa situação assim. E com relação ao tratamento do esgoto? Aí é pior ainda a situação, 46% só do esgoto produzido são tratados, ou seja, a maior parte do esgoto não é tratado no país. E isso, posso falar para vocês que é um problemão e vai demandar muito serviço, muito tempo para que seja resolvido. De novo, ah, Brito, mas saneamento é só custo? De jeito nenhum. Em 2013, teve um dado que 14 milhões de casos de afastamentos foram feitos devido a vômito e diarreia, o pessoal se afasta do trabalho para se tratar. Isso é custo, é hora não trabalhada, é custo para a empresa, tudo isso então seria resolvido se o Estado tivesse um serviço de saneamento ou se tivesse um plano de universalizar esse saneamento no país. Que infelizmente, no ano de 2020, a gente monta esse problema. O Brito, tudo isso que você está falando deve ser uma tecnologia muito difícil de você tratar esgoto, de você... Vou mostrar aqui para vocês. Existem diversas tecnologias que podem ser aplicadas para o tratamento de água e esgoto. Vou mostrar algumas para vocês terem uma noção do que o engenheiro ambiental projeta, tá? Então assim, a gente não só acha problemas nem nada, a gente propõe soluções e essas soluções são projetos. Esses projetos são desenvolvidos em projetos de engenharia, projetos executivos e tal, que são aplicados para resolver esses problemas relacionados ao saneamento. Por exemplo, projetos de sistema de tratamento de esgoto. Esse aqui é um dos sistemas que existem, são lagoas de tratamento. Esse aí é o sistema lá da cidade onde meus pais moram, que é o Votoporanga, cidade de São Paulo, trata 370 litros por segundo. São sistemas mais simples que existem atualmente em tratamento, são feitos por lagoas, equivale a uma área de 30 campos de futebol, baixo consumo de energia, um sistema super vantajoso, simples de dimensionar, a gente aprende a dimensionar isso no curso de energia ambiental, então é muito tranquilo a gente entender que existem técnicas super baratas, super simples de serem plantadas. Existem também técnicas mais sofisticadas como essas lagoas, já com o sistema de sofisticação, que seria você inserir mais, inserir a aeração, ou seja, você começa a jogar ar no sistema, como você pode observar em lagos para criação de peixe, aqueles aeradores, isso também é usado em estações de tratamento de esgoto para você melhorar a qualidade do seu efluente final por meio da digestão aeróbica, desses poluentes, tudo isso é visto no curso com muita calma, com muito detalhamento, a bioquímica do processo, então, é coisas que eu passo aqui para vocês, para vocês terem uma noção que existem tecnologias. Outro sistema, existe também, sistema de lodos ativados, é hoje um dos mais sofisticados, vamos dizer assim, quando você quer um efluente com uma alta qualidade, com um efluente super tratado, normalmente são essa tecnologia aplicada, também é a mais cara para ser implantada, ela envolve o maior custo, tanto de construção, quanto de operação, quanto de manutenção, então, ela tem esses problemas, mas tudo isso é colocado na balança quando a gente pensa em fazer um projeto nessa área de saneamento, mas existe, aqui para vocês terem uma noção, estação lá de Franca, uma vazão de 6 m³ por segundo, olha o tamanho dessa área, é uma área muito inferior àquela lagoa que a gente viu, tratando uma vazão muito superior, ou seja, mais de 20 vezes, praticamente 20 vezes superior àquela vazão, então você começa a envolver mais tecnologia, você reduz em área, você reduz custo para comprar terreno, tudo mais, você aumenta custo para construir os tanques, aumenta custo para você fazer a manutenção, custo com energia elétrica, tudo isso, a gente coloca em uma balança e faz depois a escolha quando a gente pensa em fazer um projeto em uma estação de tratamento de esgoto, então, continuando, outro sistema de gelo desativado e embatorado, isso aqui já é para uma indústria, isso aqui tudo, para vocês terem uma noção, é tudo empresas que os ex-alunos formados na Unifal estão trabalhando, eles acabam vindo pedir ajuda em algum outro sistema, a gente vai, eles mandam fotos, isso aqui é um sistema de gelo desativados, sistema também aplicado à indústria, que a gente aprende a projetar, aprende o sistema, como é que funciona isso no curso, para tratar uma vazão de 160 m³ por dia, aqui uma foto de todo o sistema dessa empresa, uma empresa do ramo alimentício, então, a atuação é gigante dessa área de resíduos líquidos, tratamento de efluentes, sem falar na parte de tratamento de água, que é água para consumo, que todo município tem, a gente no Brasil está numa situação um pouco melhor quando eu penso em água para consumo, porém, para esgoto, normalmente eu trago a estatística aqui porque a situação é um pouco pior e é importante trazer para vocês, para vocês observarem que tem muita demanda e vai precisar de muitos profissionais nessa área. Lixo, resíduos sólidos, o Brasil também, a gente tem basicamente três formas de destinar resíduos sólidos, tem aterro sanitário, aterro controlado e lixão. O que é um aterro sanitário? É uma obra de engenharia toda projetada para coletar o lixo, fazer com que ele não contamine o solo, você coleta todo o chorume produzido, você pega o biogás produzido para fazer com que o sistema não produza, não polua, não haja poluição atmosférica com metano, tudo isso é controlado. E a pior forma é o lixão, que infelizmente no Brasil ainda predomina. O que é aterro controlado? Aterro controlado seria um lixão que tem um portão, que tem um controle de acesso, alguma coisa assim, então não é nada muito sofisticado. E o lixão é essa situação precária que vocês veem com acesso de qualquer pessoa, que pode fazer ali a reciclagem, enfim, uma situação mais errada, uma situação, a pior situação de você ter uma destinação desse resíduo. Aí o aterro controlado, então além de um portão você pode fazer a cobertura desse lixo, então você vê ainda a presença de muitos animais, está vendo aqui? Desses animais do lixo aqui, presente, porém você faz o cobrimento dele, você reduz um pouco o impacto de odor e tudo mais que pode estar presente ali. E o mais adequado é a obra de engenharia, aí sim o aterro sanitário, que você tem camadas de proteção do solo, você tem essas valas onde você coloca o teu resíduo, você tem esses tubos de coleta do biogás, isso é uma obra de engenharia. E quem está atualmente trabalhando nessa área, muitos profissionais são engenheiros ambientais que trabalham não só com a parte de projeto, empresas que fazem ensinamento, mas também com a parte de operação, de estar ali no aterro, fazendo a parte de licenciamento, fazendo a parte de gestão do aterro, então são coisas bem interessantes que o engenheiro ambiental consegue atuar. Olha quando tudo isso aqui é lixo, tudo isso é resíduo colocado de uma forma com engenharia aplicada, você não vê lixo, mas isso aqui é uma coluna de lixo coberto, você planta uma grama depois para você dar esse visual que depois de algum tempo você nem percebe que isso aqui era uma área destinada a resíduo. então isso é um lixão, é um aterro depois de um tempo de operação, você vê que é completamente diferente daquela nossa primeira imagem. Brito, mas o engenheiro ambiental só trabalha nessa parte? Não trabalha em obra? Não pode trabalhar atuando em rodovia? Alguma coisa assim? Bom, vamos ver. Aqui eu gosto de trazer para vocês algumas imagens, isso aqui são obras do Rodoanel e engenheiro ambiental inclusive professor da Unifal na época ele era engenheiro ambiental e trabalhava nessa obra professor Rafael Tiesi ele trabalhava com gestão em obras civis isso aqui é a construção do Rodoanel e simplesmente quando se desmata a área para fazer a construção da rodovia você gera ali muito sólido exposto e quando tinha chuva alguma coisa a chuva a chuva que acabava carregando esse sólido exposto e ia para os mananciais ali perto da represa Bires eles tinham que pensar em alguma solução para evitar que contaminasse essa água você tem uma represa de repente você tem o carregamento desses sólidos para a represa você precisa fazer alguma alternativa para fazer a redução desse carregamento e aí eles pensaram em uma solução está vendo aqui quando eu falo quando você desmata uma área para você fazer uma rodovia você gera muito sólido exposto esse sólido exposto numa chuva ele é carregado ele carrega e vai cair no curso da água ele mais baixo então o que eles pensaram cortinas de turbidez você então vai lá e põe na verdade nessa época não existia ainda essa possibilidade não existia ainda estudos que mostrassem que isso era eficiente mas eles então meio que elaboraram uma solução com mantas de altêxteis e evitava com que toda essa turbidez está vendo aqui chegasse até a represa então você criava essas cortinas aqui reduzindo a turbidez que passaria aqui para o curso da água tudo isso foi ideia aí da engenharia ambiental de atuação na linha tanto de aplicação quanto de pesquisa e desenvolvimento mas trabalhando diretamente em obra diretamente em gestão de obra civil então você vê que interessante essa solução para você evitar a contaminação desse recurso rídico aqui com sólido em suspensão carregado pelo desmatamento da área onde você ia fazer sua obra aqui tudo isso está vendo você pode fazer também para evitar que esse material chegue algumas barragens para esse resíduo então quando chove eles ficam acumulados aqui para secar para depois você conseguir fazer a remoção dele e destinação adequada para você evitar que isso seja transportado para o manancial e protegendo ele você evita todos aqueles erros que foram feitos antes de ter esse profissional de caráter preventivo então você previne construindo esses bolsões você previne que o seu manancial seja contaminado porque se ele for contaminado se você aumenta a turbidez o que vai acontecer? alguém vai pagar essa conta quem vai pagar? normalmente o município que for captar essa água para tratamento e para distribuição uma água mais poluída vai ter mais custo no tratamento e você vai prejudicar então a população daquele município porque eles vão pagar mais pela conta de água por ser uma água mais difícil de ser tratada então assim na engenharia ambiental eu costumo falar que nada é de graça se você não faz o seu papel se você não resolve o seu problema alguém vai pagar a conta e esse alguém é a população normalmente aqui algumas áreas dessa obra de engenharia como tá vendo? aqui você tinha um braço de um curso da água e conforme você vai assoreando vem carregando material ele vai sumindo tá vendo? ó chegou um ponto que não existia mais nada então você pega três fotos aqui tinha um canal e aí conforme você foi fazendo a obra aqui esse canal foi assoreando foi acumulando sólidos até chegar num ponto que não tinha mais esse braço e aqui tá a rodovia construída então você vê o impacto aí que pode ser causado com uma obra quando você não tem uma gestão adequada olha aqui mais recente em 2008 onde foi tirada essa imagem um outro ponto recuperação de área degradada que na mesma obra também você tinha alguns canais que você precisava recuperar pra fazer uma boa gestão pra você fazer o replantio por conta da drenagem porque toda parte da rodovia quando você tem a chuva ali no concreto no asfalto você tem que ter a drenagem tem que fazer uma drenagem correta e isso normalmente vai pro curso da água então depois da obra ficou desse jeito ou seja você não tem mais o que é curso da água o que é área que você pode vegetar e tudo mais porque assoriou isso aqui é um banco de areia de um curso da água que é assoriado então o que pode ser feito por exemplo se constrói de novo o canal pra você conseguir fazer o fluxo de água adequado pra você conseguir refazer aquela calha onde o líquido vai escoar a água de chuva vai escoar sem grandes problemas aí na época até aconteceu um grande problema depois de uma chuva muito forte tudo aquilo que foi feito se perdeu infelizmente a força na natureza às vezes é muito muito grande a gente não consegue com as obras de engenharia ainda resolver todas a gente vê por aí muitos problemas de deslizamento de solo tudo que são obras que a gente faz e depois vem a natureza infelizmente ela é mais forte acaba destruindo a obra mas enfim depois foi tudo refeito novamente tentando adotar umas técnicas mais robustas pra evitar esse desmoronamento num período de chuva forte isso aqui seria o resultado final de uma obra de engenharia basicamente engenharia ambiental atuando também em gestão de obra civil recuperando a área degradada então você vê que isso aqui é uma área preservada ao entorno que tinha uma área degradada aqui no meio se você olhar a primeira isso aqui é uma área completamente degradada se isso aqui você não tem uma atuação humana você não consegue recuperar e voltar às condições naturais aqui mas você consegue então com a atuação fazer a recuperação plantando normalmente a PP e revegetando essa área o Brito tá bom você já mostrou que eu posso trabalhar com saneamento posso trabalhar em gestão de obra posso trabalhar na parte de recuperação mas eu quero trabalhar dentro de uma empresa quero trabalhar numa multinacional tenho essa possibilidade? tem pessoal toda empresa basicamente toda pra não falar não vou falar todas mas 99% das empresas geram algum tipo de resíduo essas empresas vão precisar de licenciamento ambiental elas vão ter que fazer a gestão desse resíduo de repente elas vão ter que fazer até o tratamento desses resíduos de repente o local onde essa empresa está instalada ela vai precisar ter uma estação de tratamento de água então o engenheiro ambiental ele atua dentro de uma empresa sim então em diferentes vertentes a empresa quer instalar a ISO 14000 a ISO do meio ambiente também o engenheiro ambiental atua diretamente nessa gestão pra conseguir certificação e tudo mais então existe essa atuação da engenharia ambiental dentro de empresa e pode ver aí nossos egressos fazendo estágio também com alguns alunos do nosso curso trabalha empresas fortes aqui do nosso município da região ou até de outros municípios região de São Paulo Campinas por exemplo aqui então só pra vocês terem uma noção Brito mas onde mais o engenheiro ambiental pode trabalhar com a parte de monitoramento de fenômenos naturais por exemplo trabalhando com geoprocessamento com imagem de satélite com mapeamento então aqui de novo era uma área que tinha uma certa condição inicial e conforme você vai vendo o passar do tempo né você vai perdendo aquela condição natural do teu curso d'água devido a soreamento por quê? olha essa imagem aqui você tem uma obra de engenharia aqui construção de rodovia por exemplo e você tem um manancial conforme essa obra foi avançando olha o que foi acontecendo com o início lá do teu manancial ele vai assoreando ele vai perdendo capacidade de acumular água devido ao acúmulo de sólidos que vai carregando ali então você consegue também trabalhar no monitoramento trabalhar acompanhando a evolução desses fenômenos tentando sempre minimizá-lo né fazê-lo com que ele fique de forma reduzida atuando com ferramentas da engenharia ambiental pra reduzir esses efeitos das atividades aqui o mapa de solo ah, tem uma certa bacia hidrográfica aqui essa aqui é do Ribeirão do Cipó eu quero fazer o levantamento pra saber o que é a área verde o que é plantação o que é solo exposto o que é cultura o que é app tudo bem esse aqui é um mapa inclusive de alunos nossos tá de alunos formados no curso de um uso e ocupação do solo olha o Brito mas pra que serve isso? pra planejamento quando você pensa em planejamento urbano crescimento de cidade plano diretor você precisa ter um bom levantamento dos aspectos físicos do terreno de tudo então você precisa desses levantamentos e a engenharia ambiental aqui principalmente o nosso campus aqui tem uma forte linha que trabalha tanto a parte de saneamento a parte de gestão de indústria a parte de monitoramento de desastres naturais tem a parte de recuperação de área degradada e a parte de geoprocessamento e levantamento mapeamento de áreas pra se fazer o planejamento urbano adequado então é uma das áreas da engenharia ambiental também então pra gente finalizar vamos ter essa tabelinha aqui pra mostrar no geral então como é que a gente pode trabalhar a engenharia ambiental? dividir nesses três grandes eixos tá saneamento estudo de impacto ambiental e meio físico e gestão e planejamento ambiental então saneamento tratamento de água tratamento de esgoto tratamento de resíduos sólidos tratamento de efluentes de água residuária rede de coleta de afastamento de esgoto rede de abastecimento de água parte de controle de poluição atmosférica tudo isso atuação na área de saneamento e na parte de meio físico já o processamento do sistema de informação estudo de impacto ambiental junto com o relatório de ambiental e de impacto avaliação de aspectos e impactos ambientais remediação de área contaminada recuperação de área contaminada recuperação de área degradada geotecnia ambiental trabalhar com águas subterrâneas mapeamento de área de risco monitoramento ambiental planejamento urbano territorial e a outra linha gestão e planejamento que seria a parte mais de empresa gestão ambiental empresarial planejamento ambiental licenciamento gerenciamento de resíduos sólidos a parte de direito e economia ambiental uma linha também que precisa saber o engenheiro precisa conhecer muito de lei para saber as atuações ali na legislação e análise ciclo de vida logística reversa plano e manejo de unidades de conservação todas essas são atuações aí da engenharia ambiental beleza Brito você falou me interessei achei interessante mas o curso daqui é um curso interessante de fazer eu entrei no BCT será que vale a pena é um curso com uma alta qualidade como é que ele é visto hoje com relação ao conceito desse curso aí eu tenho uma boa notícia para dar para vocês o nosso curso considerando as avaliações do MEC o índice geral de curso do Ministério da Educação ele teve uma avaliação que classificaria ele como o oitavo melhor curso do país ou seja é um excelente curso uma excelente infraestrutura corpo docente muito qualificado que atua diretamente no curso então a gente tem o nosso curso da nossa Universidade Federal em função desse índice geral de curso ele é o oitavo melhor porém tem a notícia melhor ainda na última avaliação do Enad feito na nossa Universidade para o curso de Engenharia Ambiental a gente obteve nota 5 é a maior nota que se pode obter em cursos de graduação nesse Enad vai de 1 a 5 a gente obteve nota máxima isso só mostra o trabalho e dedicação aqui dos nossos docentes dos técnicos da Universidade da nossa direção e também dos nossos alunos que tem esse comprometimento quando entra no curso de querer um curso de qualidade exigir qualidade ir para o mercado de trabalho trabalhar empresas e mostrar sempre um grande trabalho se mostrar um grande se mostrar um grande profissional que é o Engenharia Ambiental que é formado aqui na nossa Universidade e quando a gente considera cursos de Engenharia Ambiental porque a gente tem cursos muito antigos na Universidade em outras Universidades por isso que a gente talvez não consegue uma posição melhor mas quando a gente considera Universidades do nosso porte cursos do nosso porte a gente é classificado como a segunda melhor curso o segundo melhor curso de geria ambiental do país para Universidades do porte da Unifal isso são dados todos tirados do site da Unifal não estou inventando nada é tudo coisa que você pode ir no site do MEC verificar isso no site da Unifal verificar isso e a gente tem um excelente curso aqui então vocês que tem essa afinidade vocês que entraram no BCT e tem esse interesse você tenha pelo menos quer conhecer ou tem essa vontade de conhecer um pouco mais de atuar nessa linha eu como coordenador e todo o corpo docente do curso está à disposição para tirar qualquer dúvida aqui na Universidade a gente tem quatro engenheiros ambientais no curso eu, professor Diego Sardinha professor Rafael Tiesi e professor Paulo Henrique são todos engenheiros ambientais cada um trabalha em uma linha diferente eu no saneamento professor Rafael Tiesi na área de gestão ambiental e empresarial o Diego Sardinha na parte de meio físico e solo o professor PH Paulo Henrique ele trabalha mais nessa parte de geoprocessamento então tem um hall completo aí de professores que querem atuar que são engenheiros ambientais que atuam em diferentes áreas fora outros profissionais temos também o nosso curso engenheiro florestal agrônomo biólogo engenheiro agrícola engenheiro agrônomo então a gente tem uma gama de formação que trabalha diretamente no nosso curso que vão aí fazer uma ótima formação profissional de vocês então quem tem interesse pode me procurar estou sempre à disposição eu agradeço vocês por acompanhar essa aula o que eu tinha para passar para vocês é isso muito obrigado e estou à disposição e aí